Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma receitinha muito fácil, prático e é para aqueles dias que a gente está com vontade de comer um docinho, mas não quer passar tanto tempo na cozinha Então vamos para os ingredientes? Anota a receita Ele é 1 leite condensado, 2 colheres de cacau em pó Que aí ele fica menos doce, né? Ele vai ficar com aquele sabor de danete, sabe? E 1 creme de leite Você dissolve bem ele antes de ir para o fogo, para ele não ficar com aquelas pelotinhas, tá? De cacau E 1 colher de margarina Aí você leva para o fogo, no fogo baixo e vai mexendo até ele começar a dar um ponto O ponto dele é 1 antes do brigadeiro, tá? Para ele ficar mais cremoso Aí o resultado é esse, gente Você pode comer ele de colher, com granulado em cima Você pode rechear bolos, você pode usar como ovo de páscoa Ele é super versátil, ele fica com aquele gostinho assim de danete, sabe? Diferente do brigadeiro, tá? Vocês estão servidos? Diferente do brigadeiro, tá?